Aqui é o nome da Maria Bragóis, eu sou natural do Rio Grande do Sul, moro há 6,76 meses no Belo Horizonte, pra quem não conhece, eu tava no bairro. Aí não, eu tô falando, fala, fala, fala também, tá? Eu sou pronta. Eu falo aqui. Eu gostaria, pra iniciarmos, até pra ser um pouco mais dinâmico, porque eu não gosto muito de coisa muito metódica, eu gostaria que vocês, quando antes não conheçam muita gente aqui, então, que vocês falassem o nome, se moram aqui, se quiser contar pra vocês aqui o que se chama atenção, é o Renzo, vocês já leram, enfim, façam uma pergunta para a sua modelo que vocês viverem, que eu sou o Fernando Bernardo. Oi, gente, eu sou o Fernando Bernardo, eu conheço muito pouco o Jim Renz, eu tô aqui porque eu conheci o DBL, e eu acho muito interessante esse tema, é isso. Meu nome é Antoana, eu sou o DBLH, eu sou o Santos da Liberdade, eu comprei a Nascente, não tinha promoção ontem. E a Nascente, não tinha promoção ontem. E eu não li, não tinha uma marcação ontem. É, você não conhece, não tem dúvida, e aí, então, foi na porta de atraso, eu comprei, estava em promoção, viu que só discutia com esse vídeo, sobre o vídeo, não tinha dúvida, não tinha dúvida, não tinha dúvida, na hora, não tinha dúvida, não tinha dúvida, não tinha dúvida, não tinha dúvida, não tinha dúvida. Você não precisa falar um pouco sobre o Renzo, não tinha dúvida. Meu nome é Antoana, eu sou o DBLH também, sou coordenador do Famous Graves, Eu conheço um pouco de internet, mas o Márcio deu um vídeo muito legal, dá um assunto que eu fiz no Insta Live, que eu acho que é isso aqui. Eu achei que a tirada do livro é muito bacana, mas o Márcio começou a chegar no livro, mas eu não tenho vontade de fazer o outro diário, mas eu sei o que é o projeto. Claro, meu nome é Ivan, eu também sou da PL, e eu estou em quase tudo quanto é o que acontece aqui em Belo Horizonte, então não é estranho, eu estou a coquetar. Meu nome é o Guilherme, eu participo desse negócio faz tempo já. É, eu participo há muito tempo já, não lembro, mas eu faço muito tempo, e eu tento levar o tempo, levar as ideias, só ter descorte, para que ninguém entende nada disso. Meu nome é Mariana, eu sou da PL também, eu estive ali e estou de novo, e eu tenho que fazer um projeto de trabalhar. O que é 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 o que é. O meu nome é Thaís, eu sou da PL também, porque a gente foi do Brasil do ano. Ainda é a verdade, eu sou do curso muito, sou do YouTube, nada melhor do que aprender coisas essas coisas. Obrigado, professor. 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 e começar a introduzir quem era a Yoran e como levou a Yoran até o pensamento que ela teve e quais foram os percalços da vida dela. Então, eu trouxe um pouco resumido aqui, porque ela nasceu dia 5 de fevereiro de 1905, ela era no círculo de aquários, deixa só esse detalhe, em São Katzsburgo, com o nome de Alyssa Rosenbaum, ou seja, ela acabou mudando o nome dela depois. Depois eu posso lhe explicar para vocês o porquê. Além da escola, ela também fazia idiomas, ela estudava francês e alemão em casa. Ela foi inspirada por uma série publicada em uma revista, e aos 9 anos de idade ela decidiu ser escritora. Bem precoce, né? 9 anos de idade eu quero ser escritora, mas enfim. A Yoran acabou pedindo a Revolução Russa, que refugiou-se nos Estados Unidos. Ela tinha parentes meio próximos dela, que moravam em Chicago. Então, para fugir da Revolução Russa, até porque a família dela estava em uma situação complicada, ela embarcou para Nova York e morou em Chicago. Ela foi inspirada pela Revolução Russa, a criar histórias sobre indivíduos heróicos, que combatiam ditadores comunistas e o regime comunista. Então, para você ter ideia do aspecto histórico em que sim seria a Yoran, essa é mais ou menos uma introdução. Ela foi muito influenciada pelas ideias de Aristóteles. Se a gente pensar um pouco mais sobre o estudo filosófico dela, a gente vai ver que ela meio que rebate um pouco de Platão e ela se inspira nas ideias da razão de Aristóteles. E ela também teve aulas com o filósofo aristotélico Nicholas Bosch. Admirava o romance da Vitor Hugo. Para quem não sabe, ela escreveu romances. Então, essa foi a primeira personalidade que influenciou ela a querer escrever romances. E até botei aqui para vocês me situarem que ela pegou o que ela falava do Vitor Hugo. Ela colocou que ficou fascinada com a visão de vida de Vitor Hugo, que era alguém escrevendo algo importante. Eu senti que ele era o tipo de escritor que ela queria ser. Mas ela não sabia quanto tempo levaria. O Vitor Hugo, ele fazia peças falando sobre heróis, pessoas que tomavam alguma decisão ou não mudavam a vida das outras pessoas. Então, foi nele que ela se inspirou para fazer os seus romances, digamos. Um pouco das obras dela. Ela começou muito novos a escrever. Começou com peças. Escreveu a noite do 16 de janeiro, que é uma peça. Nós os vivos, que é um romance. Tem Antrim, que é um hino prazer pra ir. Que é um ponto lírico futurista. Que é a primeira obra dela que ela fala sobre o eu. Só que nessa história, o eu não existe. Então, ela fala que minha felicidade não é um meio para nenhum fim. Ela é o fim. É o seu próprio objetivo. Ela é o seu próprio propósito. Tampouco eu sou um meio para qualquer fim que outros possam desejar. Eu não sou um instrumento para seu uso. Eu não sou um servo das suas necessidades. Então, nesse contexto aqui, no livro, na história, não existe o eu. Tem a nascente. E foi com a nascente que a Anne Rand começou, digamos assim, a decolar como escritora. E a nascente, ela foi refusada por algumas editoras. Então, no início, ela teve dificuldade de publicar a nascente. Porque ela queria um valor que ela considerava justo pela sua obra. E nem todo mundo queria, digamos assim, pagar pelo valor. Então, ela percorreu um pouco até achar alguém que quisesse publicar pelo valor que ela queria e achava justo. E depois foi publicado e deslorou. Daí ofereceram várias outras propostas. E até ela, por fato curioso, é que ela ganhou um vagão de trem para viajar de Nova York para Chicago. Um cara que ficou famoso, ficou, tipo, muito, gostou muito da ideia da nascente. Enfim. E até foi manchete do New York Times com a segunda crítica. Que ela escreveu o hino em louvor ao indivíduo. Que pra mim, eu também, que não é uma crítica, né? O louvor ao indivíduo, pra mim, é um elogio. Mas eles criticaram a nascente. Dizendo que ela estava idolatrando o indivíduo. Bom. Agora a revolta de Atlas é um fato muito curioso também. Porque, primeiramente, com a nascente as pessoas não tiveram a mesma impressão que ela gostaria que as pessoas tivessem com a nascente. Teve muitas pessoas indignadas, falando mal, enfim, se vocês verem que ela dá muita entrevista, que tem muitas pessoas criticando a ideologia da New York. E chegou um momento que ela falou assim. Eu quero precisar em greve. Que se todos os intelectuais entrassem em greve. Aí que começou a dar início a ser o segundo livro. Nesse contexto, seria a revolta de Atlas. Que no início tinha um pré-nome que era a greve. Se todos os intelectuais entrassem em greve. Que é um dos temas, sem spoiler, da revolta de Atlas. Que as pessoas entram em greve. Os nomes também quais são artigos filosóficos mesmo. Porque ela reúne esses artigos de filósofos. Para falar sobre o que em si é a filosofia. O Capitólio é um ideal desconhecido. Também é artigo filosófico. A virtude do egoísmo. Que é um conjunto de artigos também. E o Manifesto Romântico. Descrito sobre cultura. Era um pouco o livro aqui. Depois a gente vai falar um pouco sobre estética. A nova esquerda da evolução antinicial. Foi em resposta a Judith Selys. Que ela escreveu esse livro. Porque ela achou que estava em um estado meio calamitoso. Dessa nova esquerda. Muito louca, digamos assim. Então, ela escreveu esse livro em resposta a Judith Selys. Bom, agora entramos um pouco para a filosofia. A filosofia é uma filosofia racional. Ela é baseada na razão. Até se a gente ler um pouco mais, a gente vai ler o que ela fala. Siga a razão. A observação é uma avaliação lógica-racional. Você observa as coisas e avalia as coisas de forma racional e de forma lógica. Só a partir disso, você vai ter evidências para formar uma conclusão sobre algum assunto. Então, ela ignora totalmente o sentido das emoções. Você deve pensar sobre e ter uma conclusão sobre as coisas com a razão e não com a emoção. Porque a emoção e os sentidos nos enganam. Aí que entra a crítica dela, Platão. Platão, ele tem pensamento de sensível e inteligente. Ou seja, você precisa dos dois. Dos sentidos e da razão. E ela critica porque ela diz que a gente tem que ter somente a razão. Por isso que ela gosta de Aristóteles. Obrigada. A objetividade. Ela fala que os conceitos são formados por um processo de pensamento racional. E relacionado com a realidade. Porque somente a partir desses conceitos racionais. Você pensa de forma lógica que você vai encontrar e chegar à verdade dos fatos. E a lógica deve ser um meio para essa objetividade. Você deve pensar de forma lógica-racional para chegar à verdade das coisas. Os valores da E-Rand. Então, novamente a razão é a única ferramenta para o conhecimento. Então somente a razão. E o propósito. É escolher ser feliz. Você tem um propósito para escolher ser feliz e usar essas ferramentas corretas. Então, por exemplo, eu quero formar em relações internacionais. O que eu preciso fazer de forma racional para eu me formar em relações internacionais. Eu devo ficar imaginando isso de forma sentimental. Querer muito de sentimento. Ou eu devo agir, ir à faculdade, estudar, ter boas notas para eu me formar em relações internacionais. Mais ou menos isso. É um propósito que eu escolho através da minha razão. A autoestima é que a sua mente é competente para pensar e merecer a felicidade. Ou seja, se você quer ser feliz, você merece essa felicidade. E você busca ela também de forma racional. E você tem que pensar. Eu sou uma pessoa boa. Me considero boa. Eu não posso deixar a influência de outras pessoas. Não sei que eu não sou pelos sentimentos dela. Eu tenho a minha forma racional de pensar. Se eu me considero uma pessoa que trabalha muito. Que sou uma pessoa dedicada às minhas coisas. Então você ter o autoestima é um valor muito importante para eu. fazer virtudes. Aqui ela fala dessas virtudes. Que é a racionalidade, através do uso da razão. A independência. Que é nós formarmos os nossos próprios juízos. Não pegar do pensamento do outro. Eu não vou formar os meus juízos de conduta de vida a partir do que a Thais manda eu fazer. Eu vou ter os meus conjuntos e vou agir conforme eles. Integridade. Felicidade. Fidelidade aos valores. Falar e viver. Se você defende o valor. Você deve viver aquele valor. Você não pode falar o valor e viver de outro modo. Isso para ela que é a integridade. A autentidade é não falsificar a realidade. Tenho um exemplo aqui. Que todos vão entender. De uma Lucef. Não existe situação. É um modelo de como ela não está sendo honesta. Ela está falsificando a realidade. Até de mentiras. Justiça. O homem deve ser julgado pelo que ele é e tratado de acordo. É mais ou menos assim. Você não sou uma pessoa que não cometi crimes. Não matou ninguém. Enfim. Eu vou ser julgada pelo que eu fiz. Racionalmente. Eu vou matar alguém. Logo eu não vou ser julgada por ter matado alguém. Se você matou alguém. Você tem que ter essa racionalidade. Que você fez algo errado. E ser julgado de acordo com isso. Produtividade. Criar valores materiais. Bens e serviços. Ser uma pessoa produtiva. Criar riquezas. Buscar riquezas. E orgulho. Alcançar a perfeição moral. Não é errado você ter orgulho de você ser quem você é. Que você sabe que você faz de tudo para ser melhor. Do que você acredita ser melhor. Então não tem problema nenhum. Que você tenha orgulho de você fazer. E chegar ao modelo perfeito. Do que você quer ser. Esse é um tema muito valente. Que é o altruísmo. Deve ser egoísmo. Começando com as pessoas. Não tem uma visão correta do que é o altruísmo. As pessoas acham que ser altruísta. É ajudar as outras pessoas. Por exemplo. O Bernardo precisa ir bem na prova de direito. Eu vou lá e ajudo o Bernardo. Porque eu tenho tempo. Vai influenciar em nada para mim. A ajudar o Bernardo. Agora. Altruísmo. Mesmo. É quando o Bernardo precisa de ajuda para a prova. E eu tenho a minha prova também. Só que eu deixo de estudar para a minha prova. Para ajudar o Bernardo. Ou seja. Eu vou estar me sacrificando. Para ajudar outra pessoa. Uma pessoa. E é isso. É altruísmo. Quando você se sacrifica. Em prova. De uma terceira pessoa. Então. Eu não devemos me sacrificar. Eu não deveria me sacrificar para o Bernardo. Nossa admiração moral. Não é servir aos outros. Eu não preciso resistir. Para servir as outras pessoas. E me sacrificar por elas. É isso que ela quer dizer. O homem não precisa servir aos outros. Para justificar a sua existência. E nem precisa pedir. Para que os outros. Se sacrifiquem por ele. A autoestima. Que é você. Ter essa autoestima. E saber que você tem capacidade. Que você pode chegar à sua perfeição. E altruísmo. Não é ajudar os outros. É sacrificar-se por ele. Então. Como uma pessoa. Vem dizer. Que você. É egoísta. Porque você não ajuda os outros. Que você deveria ser altruísta. Altruísta. Você já vai saber. Qual é a sua diferença. Para a Irland. Do que é ser altruísta. Que você não necessariamente. Precisa ser altruísta. E que você pode ajudar as pessoas. Sem estar se sacrificando por elas. Política. A Irlanda. Ela tem um pensamento sobre política. E economia. Bem comum entre os liberais. Ficamos assim. Estado mínimo. Que é o estado reduzido. Se ele tem a máquina pública grande. Todos aqueles fatores do estado mínimo. Sem privilégios. E daí entra. Por exemplo. Um deputado. Ter vários privilégios. Que qualquer outro trabalhador. Não tenha. Ele é somente o mesmo trabalhador. Logo. Ele não deveria ter privilégios. Parlamentares. Entre outros. Com devotas. Ou seja. Você não. Não é porque você. É negro. Que você é gay. E você precisa. Ter um privilégio. Diferente de quem não é. Ela foca no indivíduo. Logo. O coletivo. Não deve ter privilégios. Assistencialismo. A mesma coisa. O estado. Ele não deve. Dar assistencialismo. E sim. Que as pessoas. Que as pessoas. Devem buscar. Por elas mesmo. As suas. Seus bens. Enfim. Justiça e segurança. Para ela. A política. Só funciona. Para garantir. Justiça. E segurança. É a única finalidade. Que tem. O caso. O governo. É a anti-ditadura. Ela acredita. Que todo regime. Autoritário. Vai contra. Vai contra. As liberais virtuais. Da pessoa. A economia. A empresa. Tem essa visão. Muito comum. Entre os liberais. De economia. Que é o capitalismo. Porém. É um sistema social. E moral. Que ela acredita. Existir. No mundo. O estado. É separado. Da economia. Ou seja. Economia. Estado. Não se misturam. Ela. É a favor. Da não intervenção. Em momento algum. Estatal. Economia. Então. O estado. Não deve. Intervir. Que ela fala. No leicense de ferro. Que é deixar de fazer. Deixa fazer. A economia. Deixa agir o mercado. Deixa o mercado ser livre. Propriedade privada. Eu acho. Que a economia capitalista. Serve para garantir. A sua propriedade privada. E forma peculiar. De convenção. É. O que ela deferra um pouco. Dos outros liberais. É que. O capitalismo. Ele deve atuar. De forma peculiar. A competição. Através da liberdade. A economia. Totalmente. Desregulada. E contra. Totalmente. Monopólios. Para ela. Quem carece monopólios. É o governo. E não o mercado. Logo. Não deve agir essa. Influência. Do governo. Na economia. Para gerar monopólios. Do mundo. A estética. A estética. já é uma. Uma parte. Muito boleta. Uma. Para o governo. A estética. Ela fala de arte. Fala de literatura. e a arte para ela, ela deve ser objetiva, ela deve ter um significado. Vou até fazer um... Tem careta? Por exemplo. Todo mundo chega aqui? Não se esqueça que esse é de um quadro de cultura qualquer, tá? Mas, tá bom. Essa é a cultura que vocês vão ter na casa de vocês. Por exemplo, ou vocês vão ir numa galeria. Pra ela, a arte abstrata, que não tem significado ou sentido algum, deve ser colocada no lixo. E pra ela, isso não é arte. A arte é a maneira objetiva do homem apreciar a realidade. Ou seja, ela tem que ter um significado. Ela tem que ter um motivo que as pessoas consigam olhar pra ela e interpretar ela. Por exemplo. Coração. Quando vocês olham pra isso, o que vocês imaginam aqui? O que é isso? Qual o sentido disso? Qual a finalidade disso? Aqui, qualquer pessoa pode falar o que é essa arte, tem uma visão diferente sobre isso. Ou seja, ela é subjetiva. Pra isso, você vê que é um coração desenhado ali dentro. Pode significar. Significa coração. Amor, coração, um organismo. Enfim. Mais ou menos esse leu, se não comei metade. Não sei o que tem. Mas, mais ou menos, essa é a lógica. Pra ela, de arte. Ela tem que ser objetiva com um significado. Então, ela fala que ela conhece as outras áreas de literatura, outras escolas literárias. Mas, a única que ela considera é o romantismo como a melhor escola de arte e literatura. Por exemplo. Quando vocês vão ler o Boto de Águas, vocês vão ler em primeiro lugar pra vocês apreciarem essa obra literária. Vocês apreciam a forma como ela se deve. Vocês apreciam a maneira com que ela fala com vocês, de forma literária. Isso é a perceção da obra. É você saber o que ela está querendo falar de forma objetiva. E o romantismo, ela tem esse toque. Ela tem essa objetividade, tanto na escrita, quanto na arte. Então, por isso que ela considera somente o romantismo. E ela critica a arte de modelo extraterrestre, que não tem esse sentido de significá-lo. E ela cria um modelo ideal humano, digamos assim, no Boto de Águas. E quando você vai ler isso, você vai estar apreciando o que ela acha que deveria ser o papel da mulher, da Dagri, como pessoa. As qualidades da Dagri, que ela representa no livro. Então, você aprecia de forma artística o que ela quer dizer com aquela pessoa. Ela está te transmitindo pra ela que seria o modelo ideal de uma mulher. Então, vocês podem ver que ela coloca nesses personagens as ideias e o que ela acredita de como as pessoas deveriam agir. Ela coloca os valores, ela coloca as virtudes. Então, é uma estética que vocês vão encontrar nas escritas da E.O.E.T. Você aprecia essa arte e saber o que ela significa. Então, eu vou ler aqui, você vê que a Dagri é o modelo que ela fala, você vê o que ela quer dizer, a mensagem, o que ela quer nos dizer. Então, é Boto de Águas. E eu vou apreciar isso de forma artística. Nossa, ela escreve muito bem. Isso é um livro fantástico. É bonito. Tem o significado. É arte. Doutrinação é um assunto também polêmico. Que ela fala sobre o período dela lá nos Estados Unidos. O que estava acontecendo naquele momento nos Estados Unidos. Ela achava que a população não acreditava nas ideias dela por causa da doutrinação que é feita nas escolas e universidades. Isso a gente faz, por exemplo, para o Brasil atualmente. Escolas e universidades com pensadores e intelectuais de esquerda, doutrinando os alunos como o único pensamento existente na academia. Ensina a filosofia que está levando o país à destruição. Para ela, no tempo, nos Estados Unidos. E eu acredito que isso abriga muito hoje ao Brasil. Ou seja, o capitalismo é mau, o empreendedor é mau, ela é selvagem. E o socialismo é uma ideia perfeita. De economia, por exemplo. Isso é o que ela está falando. Só que ela fala que isso está acontecendo porque não há liderança da direita dentro das universidades dentro da escola. Não há intelectuais que liderem essas ideias. E por isso que os Estados Unidos estavam retrocedendo na época que ela falou isso. Então o Estado está retrocedendo porque está implementando essas ideias socialistas na academia. E o povo será derrotado, então, por essas faltas de lideranças. Ao contrário a essas ideias doutrinadoras. Aqui eu trouxe um pouco de curiosidades. A Irene, ela pode ter mudado, segundo a biógrafa dela, o nome para proteger a sua família de possíveis empresárias do regime soviético. Então, até para ela escrever coisas muito polêmicas, pensar que a sua família lá na Rússia pudesse sofrer empresárias do governo, ela procurou o nome dela para evitar isso. E, 10 de fevereiro de 1906, o embarcou no navio de Grants e chegou a Nova Iorque com apenas 50 dólares. Era apenas o que ela tinha. E a Revolta de Atos foi escolhida o segundo livro que mais influenciou a vida dos americanos, depois da Bíblia. Então, é um livro que nos Estados Unidos foi passado em escolas, foi apreciado nos americanos, como um livro que influenciou a vida dos americanos. É isso. Se também não tiverem uma dúvida, eu vou, por enquanto, passar a criar vídeos que eu acho que são assuntos específicos, que a gente não discute por aí como economia e política. Eu trouxe vídeos de ações específicas, então eu vou passar rapidinho, é curto para vocês mais ou menos entenderem o que é ela falando o que ela quer dizer. Eu vi um artigo, um entrevista, um entrevista, um entrevista, um entrevista, um entrevista, um entrevista de Ailena Constitución, em que você disse que você era todo sobre a lot, e que você gostava de Charlie's Angels. Sim. Porque, por isso? Porque é a única televisão que mostramos hoje em dia. Não é realista. Não é sobre o garoto, não é sobre a vida, não é sobre a filha de filha de filha de filha de filha de filha e todos os outros tipos de shows hoje. É sobre três atratar mulheres fazendo coisas impossíveis. E, porque elas são impossíveis, isso é o que faz isso interessante, mostra três mulheres que são melhores do que a gente. É essa história tãobole dono políticos disso. E você gostaria de fazer raiz de filha de filha de filha de filha de filha, e você gostaria de fazer nãoivereia de filha de Realism... Você não acha que arte necessariamente reflete a vida, especialmente a vida como é hoje? Exatamente, e eu reconheço outros escolas de arte, mas eu não gosto... Eu acho que é romântico. Eu acho que é um pouco contraditório quando ela disse em termos de religião, que ela não acredita em religião como nós, porque não é baseado em Realism, como ela disse, e mais mysticism. Você misture as categorias. Você diz que religião é metafísica. É... É só em nature, em realidade. Art não é metafísica. Não há nada sem a man. Art é man-made. É um produto de man. E quando é um produto de man, você não tem que copiar, você não tem que dizer que é um fato. porque 10 men fez isso assim. Você criou sua alma, ou sua vida é uma escola, onde há apenas um representante. E isso que esse homem é open para a razão, mas não, ao mesmo tempo, a mental process, como metafísica, ou científica, ou factual, não tem que fazer isso. Por exemplo, aqui, eu só recomendo que você read meu livro, O Romântico Manifesto, porque eu não consegui em alguns minutos, por que eu posso demonstrar para vocês, que Romântico é a melhor escola, a melhor escola, a melhor escola, que é justificável, mas não memória. O que você conheceu? O que você conheceu? O que você conheceu? nesta. SEU a terá fazla literatura também... é intermédia ou incommunicable. Eu f Ori arилось enormemente. A sentimento sobre a vida que ele formou o autor da mitancô AMOS, que eu tenha Вторamente conheciado em bis oldestos e Dr. Reino em outros estarché real to the reality of Soviet Russia, that I, to this day, owe an enormous debt of gratitude to Victor Hidrok and it's from him, in that fact, that I learned the art of the romantic novel in the serious sense of the word, the integration of plot, of action, with the theme and the philosophical meaning of the book. I don't agree with his philosophy, but I admire him as a writer tremendously. The other influences é, claro, Aristóteles, em filosofia, quem é o único filósofo, com quem eu concluo, pelo menos, em fundamentais, não em tudo, mas em aquilo que era originalmente, não no relatório de Platão. Por que você objeita, ou por que você não gosta de um romântico? O que vocês acham? Críticas sobre a ideia do romantismo, sobre a ideia de arte, sobre a crítica dela ao abstrato, à arte moderna. Gostaria que também te peces algum comentário para falar em relação a esse assunto específico. Pai, agora, comente agora. O abstrato dá lugar para distorções, para interpretações erradas, no caso concreto, quando sendo mostrado, assim, em passos lógicos, é difícil, muito difícil questionar ele ou a gente nem tem como, porque isso é muito grande. Aí, quando você faz esse argumento em coisas abstratas, você está dando margem para poder distorcer ou poder fugir, por exemplo, se eles fazem um argumento normal, abstrato, de uma forma que você não possa entender o processo do título de uma forma diferente, aí você acaba não conseguindo ser incisivo, às vezes, nas críticas, porque o próprio objeto da crítica, ele não é uma coisa correta. É, exatamente, ela fala isso, exatamente o que você falou. E quando você tem algo subjetivo a algo abstrato, você dá abertura para várias interpretações. Interpretações que se utilizam, basicamente, de sentidos e emoções, porque a pessoa pode, por exemplo, ver alguma coisa, se sentir emoção com aquilo e não pensar de forma lógica e racional, como é que você vai pensar uma coisa abstrata de forma racional. Por isso que ela critica tanto a arte abstrata e a arte moderna. Até tem um vídeo, não sei se é esse vídeo, mas eu não preciso prolongar o vídeo, que o entrevistador lá pergunta se ela acha que fotografia não é arte. ela, por exemplo, ela fala que acha arte abstrata muito menos arte que fotografia. Porque fotografia você não recria nada, você não cria nada, você só pega a coisa, faz cópia daquilo e coloca lá. é uma coisa, uma cópia, você não cria arte, você não cria alguma coisa de forma racional, você foi lá e criou aquilo. Eu acho que depois do século XX, século XX, a arte começou a ser tão contemporânea, porque deixou de ser racional, passou a ser tão subjetivo, porque não é o que a arte quer transmitir, ou o que a pessoa entendeu, ou o que ela sente quando ela vê arte. Igual, o primeiro, o seu primeiro quadro, pra mim pode fazer significado nenhum, mas pra alguém pode lembrar, sei lá, o dia que a mãe morreu, ou ele vai pagar milhões por esse quadro. Assim, é uma coisa que não tá nada ligado à racionalidade, que acho que é por isso que a Amy Ray não considera, assim, só tô levantando um ponto pra você coletar. É, porque exatamente você pensar na morte da sua mãe é uma coisa sentimental, não tem relação lógica nenhuma no papel. A questão que eu vi bastante, de um lado, é que ela não é nem um pouco relativista, ela admite que eles têm homens que são melhores que outros, pra ver um ponto, tipo assim, existem pessoas mais capazes que outros. A gente vê muito falar que nem um homem é melhor que um outro, nem existe nada correto, concreto, tudo é subjetivo, depende, eu não é totalmente contra isso. E pra questão da arte, eu acho que seria a mesma coisa. Ela vem falando que a arte, pra mim, seria uma das esculturas gregas, que realmente, quer dizer, você demanda uma habilidade superior, é uma coisa que a criança de 5 anos pode pegar. Leve até uma postagem de uma versão sobre isso. Deram pra crianças desenhar quadros e pegaram pessoas comuns e falaram pra elas, de quem que é esse quadro, porque eles falam só pintores famosos e que, na verdade, não era arte. Eu acho que ela é bem esse tipo, preto ou branco, esse tipo de número, esse negócio de que você sente no seu cliente. É realmente da qualidade do artista, o outro empenho, a outra criatividade, a qualidade dele pra realmente, em forma, rodear também uma coisa. no aspecto que você falou de homens melhores que outros, ela fala quais são os valores que ela defende em casa, as virtudes. Então, a partir disso, você consegue ver, digamos, quem é melhor que quem, quem se sobrepõe a quem, os seus valores, qualidades, enfim. mais ou menos, você não permite. Pergunta. 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 Meio que força que cada um tem uma visão dessa obra. Não é uma visão do autor sobre a realidade. Você meio que tá forçando outra pessoa pra ter uma visão comprador dessa arte. Você não tá, uma autor que tá tendo uma visão, uma filosofia. Não, ela tem um significado objetivo. É, ela tem um significado. O autor não quer passar alguma coisa. Ele quer forçar que alguém pense por ele. Em caso, na forma, na abstrata. Essa aí, nessa primeira. Bom, eu vejo o seguinte, nessa questão do relativismo em relação à arte. O seguinte, isso começa na arte, a abstração começa a ser considerada, tudo passa a ser relativo à beleza, deixa de ser algo objetivo. Pra mim, isso é parte de um movimento político, que começa na arte a relativizar as coisas, a deturpar as coisas, e depois passa pra política, passa pra visão dos indivíduos, aí qualquer conduta moralmente condenável, qualquer conduta detestável, passa a ser relativizada. E aceitável no contexto das pessoas. É uma coisa que a gente vê muito nesses esquemistas. Nesses esquemistas, hoje em dia, eles defenderem tudo aquilo que é detestável por causa de relativismo moral. Eu acho que isso pode começar bem na arte. Eu acho que relativismo é mais antigo que isso, mas tratadas na grande existência. Eu acho que isso. É bem mais antigo que a gente. É sobre essa coisa que ele falou relativamente, que eu acho interessante. Eu acho que nesse sentido o pensamento do Brian Grant pode ser bastante bom. O conservadorismo, no sentido positivo da palavra, tem aquele pão em inglês que chama de um ensaio, justamente analisando a arte, a arquitetura, essas coisas que tinham porque a beleza importa. Aí ele apontou isso. O Brian Grant foi uma coisa harmônica, uma coisa... O que pode ser relativizada? Hoje, a arte, quando eu falo, não é relativizada. Qualquer coisa é arte. O feio é arte. O belo é mais arte. O engrenho é bem. O belo é arte. Hoje, por uma coisa ser arte, não precisa ser feita. Até porque a beleza, ela é objetiva. Ela é objetiva, exatamente. Não é. E... É exatamente isso. É mais algo confortável quanto a gente fez? Bom, se ficaram alguma dúvida que vocês não puderem falar aqui, vocês podem mandar o primeiro, depois eu vou passar o primeiro. E eu tenho esse outro tema que eu acredito ser polêmico também. Alguém aqui sabe o que a Amanda pensa sobre casamento? Não? Então vai ser ótimo. Vê sim. Vai pra já. Rápido. Mas, na verdade, você fala da amor algo como uma negociação e uma empresa de aniversão. Então, não é a força de amor de um tipo de amor que é algo sobre o seu interesse. Não é a essência de amor que é algo sobre o seu interesse? Não, por exemplo, que um homem pode se dizer que ele era barro, conforme o tronso de moral, que eu ia largar você só por seu próprio nome. Eu não tenho personal interesto, mas eu sou unsempira, que eu ia largar você apenas por seu próprio nome. Então, se você quer que os homens e os homens tally up no final do dia e dizer que eu amo ela se ela me fez algo para mim, ou se ela me ama se eu compartilhar mais uma função. Não, você não desiste. Isso não é como ser feito. Eu digo que isso não é como ser feito. Mas cada empresa tem o próprio termo e o próprio tipo de currency. E em amor, a currency é a virtude. Você não ama as pessoas não por o que você faz para você. Você ama as pessoas que você faz o que você faz. O que você faz a virtude que você faz em seu próprio caráter. Você não ama os povos. Você não ama os povos infinitamente. Você ama apenas os que merece. E se a mulher é forte ou a mulher é forte, ele é mais externo. Ele não merece o que você merece. Ele certamente não merece. Ele certamente é externo. Ele não merece o que você merece. Um homem tem a free will. Se alguém não merece amor, ele deve ser mais externo. Ele deve simpera, ou ele deve ser mais externo. Mas ele não merece o que é uma externo. Either in love, not in money. Either in matter or speech. If you have lived in our world, you realize, recognize the fallibility of human beings. There are very few of us there in this world, by your standards, who are breathing of love. Unfortunately, in speech. But it is open to everybody to make themselves worse. Yeah, and that is all that my morality offers them. If they will like that. A way to make themselves worse. Yeah, now, also, that's not the primary word of thought. Of the various pleasures that man can offer. Bom, aqui é interessante a gente voltar para analisar o que ela quis dizer, ao valores e virtudes. Então, eu falei o que significaria as virtudes e os valores. É embasado nisso que ela falou sobre o vídeo sobre o amor. Então, digamos assim, é a partir disso que a gente vai discutir agora o nosso próximo tema de discussão. Esse tema é polêmico, hein? Seria uma pessoa baseada nos valores e virtudes dela? Ou o que você acha que você deveria se sacrificar para que ela seja feliz, mesmo que ela mantém esses valores e virtudes para você? Então, eu acho que esse tema é um pouco mais rápido. É uma pessoa baseada nos valores e virtudes. Normalmente, uma pessoa que ela não serve de virtudes vai ser para que ela seja auto-firmada. Então, uma pessoa que ela não é muito dificultosa, provavelmente ela pode se associar a outros momentos que ela é muito dificultosa, querendo? Teoricamente, uma das duas serias é o tipo de aluno do professor. Querendo ou não, você só gosta de pessoas ou doando pessoas, você vê virtudes, né? Você tem a experiência por elas, o virtude que elas possuem, que você gostaria de possuir também. E a questão é muita admiração. Mas a verdade é que a pessoa também não é o que ela se merece. Oi? Por que não? E no caso, esse amor seria apenas o lugar ou porque o amor de uma mãe com um filho, por exemplo, eu acho que não seria o lugar apenas as regras, enfim. Seria tão nacional o ponto de, olha o teu filho, por isso que não, não olha o teu filho. Mas o seu filho, você passa essas virtudes pra ele. Você dá uma forma, você ensina que o seu tempo você é sobre ele. Mas até que um certo ponto, por exemplo, inicial, não tem ponto. Claro que isso é algo que não tem nada. É. Não tem nada. Não tem nada. Por isso que eu queria saber se esse discurso seria a viagem. Não, mas com problemas com muito. É, então, a viagem é conjugada, então... Porque conjugal faz sentido, agora com a mãe com o filho, acho que já... A com o caso seria mais, fazia mais um amor romântico, né? Casamento. Não, mas a roupaçã não tem nada. Como? A roupaçã não tem nada. Não, por exemplo, é... Óbvio que ela nunca falou sobre o assunto, mas a gente pode trazer pra discussão, como ela não gostar, como ela não gostava muito de Platão, a paixão platônica. A paixão platônica, ela é uma pessoa que você idealiza de forma sentimental muito as suas ideias. Entendeu? É, sei lá, pegar a ToriDev. É uma pessoa de muitas... É um tipo de ToriDev. Você vê uma pessoa com uma das suas ideias, enfim, sei lá, ator, pesares personagens, enfim, você constrói aquilo de forma sentimental e não racional. Ela personifica essa pessoa como, sei lá, uma pessoa platônica, né? Muda as ideias, entendeu? Eu acho que é isso que ela mais critica. Que você, se você ficar com uma pessoa, no caso, deveria ser, é pelas virtudes, pelos valores, você pensa de forma racional sobre aquela pessoa. Não é? Você não fica com alguém pelo mundo das ideias. Mas a ideia pra Platão é real, viu? É, por isso que ela não concorda com Platão. Então, mas ele falar que amor platônico é algo que é almoçado, não é adequado. Porque Platão entende ideia como algo real. Então, você fala que o amor platônico é um amor inalmoçado? Não, mas o ideal do Platão não é no sensível, é no inteligível. Pois é. Então, nesse sentido, seria o sensível. A paixão platônica, exatamente, é o sensível e não o inteligível. Então, por isso que entra em contradição, entendeu? A pessoa que você não tá, claro, ele, a teoria de Platão, basicamente, eu não me lembro de você, sai do sensível pro inteligível, mas você usa os dois. Você faz o nível de valor com os dois. Na e-mento, não. Você não usa o sensível. É racional, é razão. Então, por isso que ela critica Platão, que ele usa os dois, entendeu? Por exemplo, por isso que ela gosta de Aristóteles, que é forma racional de você pensar, entender o mundo. Eu acho que o amor já joga uma consequência meio natural. O ser humano, ele precisa trocar, ele precisa conviver com o outro. Isso é uma necessidade do ser humano. Agora, o que leva o ser humano a odiar? Eu acho que talvez a gente consiga achar uma resposta melhor se a gente tentar se entender o ódio. Não a... Porque eu vi uma palestra muito interessante. Os TEDx, acho que foi no... Não sei se foi em Tolerio. O que estava analisando. Por que o mundo está ficando menos violento? E ele apresentou vários pontos. E um ponto muito interessante foi o seguinte. Porque as pessoas estão se tornando mais úteis uma para as outras. Eu deixo isso muito claro, mostrando que quando as pessoas, quando elas interagem mais, elas fazem mais trocas pontárias, elas começam a respeitar mais o outro, elas começam a produzir um sentimento mais pelo outro. E com isso a sociedade vai se tornando menos violenta. Talvez o que eu me lembro que quis falar foi o quanto o ódio é consequência desse isolamento, muitas vezes coestivo, ou então esse isolamento de que você vai construir uma sociedade ou modelos de convivência em que as pessoas não trocam, em que as pessoas não interagem, não desenvolvem conhecimento entre elas. Exatamente o que tem. O raio que fala do conhecimento é limitado, então nós precisamos do conhecimento há de um tempo todo. Então talvez o amor esteja relacionado com isso. Quando fui de uma falha com a sociedade, ela não é baseada no livro, mas não sei se é que a gente não está falando isso, mas a falha com a sociedade da certa família, talvez seja isso, a família seja um núcleo de troca e interação que é necessário que o ser humano precisa, e o amor eu acho que é uma consequência disso. Talvez se a gente for pensar, o que é que gera o ódio? Talvez a gente vai entender melhor o amor, se a gente fala o que gera o ódio. A vontade que surge aí. Só para completar o que você está dizendo, o que é o ódio? O ódio eu penso que é uma... eu entendo. Interpeto com você rebelir, ou então você tem uma determinada ação, ou violenta ou não, para um determinado resultado. Você está dizendo que o ódio resulta. O ódio é um sentimento. Entendeu? Pegou o ponto? Por exemplo, o ódio, a raiva, o repúdio são sentimentos. Você sente, são sensações, são emoções. O que ela quer dizer sobre o amor é a forma mais racional do conceito. Por exemplo, você não está com a pessoa se sacrificando por ela, porque você acha que sem esse sacrifício por ela, ela não vai viver sem você. Ela está falando mais nesse sentido racional da coisa, entendeu? Claro, o amor é você, ao longo do tempo, vai criando convivência, vai criando vários fatores que influenciam os seus sentimentos. Mas ele é um sentimento, ódio é um sentimento e resulta em várias outras coisas. O que ela quer dizer com isso é a forma racional de você pensar sobre a conduta humana. Como você vai chegar a uma confusão com essas premissas é de forma racional. Por isso que ela fala que você não deve... Eu preciso necessariamente ser altruísta com o meu marido. Amor para mim é ser altruísta com o meu marido. Entendeu? Ela está falando que não. Que altruísmo é você se sacrificar por ela, mesmo que ela não tenha os seus valores, não tenha as suas virtudes. Só que você tem que pensar de forma racional. Você vai estar com as pessoas pelas virtudes delas, pelos valores que você encontra em você. Então é uma troca, entendeu? Você não se sacrifica por ela, mas você troca, você dá as suas virtudes, seus valores, ela também te dá. Entendeu? Não é autossacrifício. O casamento não é autruísta. Entendeu? Mais ou menos essa forma racional de você ver como você desencadeia essa convivência. Por isso que ela fala em virtudes, valores, conduta. Ela não é autruísta. Ela não é autruísta. Não é autruísta. Não é autruísta. Ela propõe uma forma de você amar as pessoas. Ela está entendendo como funciona o pensamento humano. só que você tem que pensar isso de forma racional entendeu? você não pode pensar somente pelas suas você não pode pensar pelas suas emoções eu nunca ouvi ela falar sobre racionalidade ela nunca falou se ela rejeitava ou não entendeu? mas você pode tirar essas conclusões, igual eu trouxe o amor platônico, por exemplo que é um modelo que você pode, a partir do que ela falou, você pode argumentar sobre isso eu não vou me relacionar com você, por exemplo se você não compartilhar com nada que é um conceito de valores virtudes, entendeu? então, se essas virtudes, esses valores estão, conforme o movimento dela crescendo, aumentando dação das pessoas, a gente vai se relacionar você é seu amigo por esse motivo por exemplo, já me ajudou um casal tem aquela famosa frase se eu posso se atrair não seria isso, porque se você não tem nada a ver com a pessoa por que você vai ficar com uma pessoa que não tem nada a ver com você que não compartilha as virtudes e os valores mais ou menos não dominar uma virtude, seria algo sentimental ou emocional? não essa não O primeiro ponto ali é usar... Você te abominar uma coisa, você repudiar uma coisa, uma virtude, uma característica, digamos. Você repudiar a integridade? Não, assim, uma pessoa tem uma virtude, uma coisa que ela tem valor e você repudiar isso. Seria algo meio sentimental ou racional? É que depende de quem, entendeu? É muito abstrato, não é subjetivo que você está fazendo. Não tem como avaliar alguma coisa subjetiva de forma objetiva. Vocês entenderam a ideia? Você pode analisar qualquer coisa com essa ideia de... Você analisar as coisas de forma objetiva, racional. Por exemplo, se alguém me fala alguma coisa, por exemplo... Vou pegar os exemplos, tá? Mas alguma coisa de alguma coisa de alguma coisa. Entendeu? É isso que a Arento fala, que você tem que ser objetivo. Você tem que ser lógico. O que é isso? O que é aquilo? Você usa a razão, a racionalidade lógica, pra chegar na conclusão. Por isso que você não usa sentido, os sentimentos, pra chegar na conclusão das coisas. Entendeu? Então, mais ou menos, é bem focada nisso. Você quer falar alguma coisa de você. Mais ou menos, você tem que pensar de forma objetiva. Se você repudisse de uma forma lógica, então, isso seria algo mais racional. Eu acho que não seria. Mas se você repudisse porque, sei lá, não gostasse mesmo, então seria algo mais sentimental. Você gostar ou não gostar de alguma coisa, você deveria usar a sua racionalidade pra fazer o juízo de valor, se você gosta ou não gosta. Por exemplo, eu não gosto de você porque eu acho que você não é legal. Tem muitas pessoas que pensam assim. Ah, eu tive uma impressão ruim, não sei. Não gosto. Você está pensando de uma forma sentimental, enfim. Você não está avaliando uma pessoa. Eu não gosto de dar de uma porque ela é uma má presidente, ela é quenicianista, sei lá, marxista, enfim. Vários atores racionais. Você chega a conclusões racionais. Então, você pode afirmar se você gosta ou se você não gosta. Mas de forma racional. Entendeu? Parece que eu não sei se você gostar ou não gostar vai depender se você usou a razão ou a racionalidade pra chegar na conclusão dessa coisa. É bem filosofia mesmo. Eu estou pensando que agora eu acho que a igreja vai gostar contigo. Bom, é só o passado. Bom, assim, não tem mais ou menos uma coisa que eu tenho vontade de dar essa visão da experiência do amor. É que a filosofia dela em si, ela é possível provar que até o que a gente vê como mais altruístico dos sentimentos, que é o que você sente por outra pessoa, que você já tem no meio da outra pessoa, no amor. Na verdade, é simplesmente porque é o que a gente faz aí associada a você. Se é uma pessoa, você quer aquela pessoa bem, por quê? Não é porque simplesmente aquela pessoa fica bem, porque você sabe que você é aquela pessoa diferente, você deve ficar bem. Você provoca o bem ou você se sente bem, porque você está com aquela pessoa, ou você é muito plano, plano. Esse relacionamento em si, eles são muito mais ligados ao egoísta. Então, é só um local em espírito de que a pessoa não é simplesmente o seu amor, o que é alto. Tipo, completamente aberto e ligado, simplesmente o que é alto, não tem nada. Até porque, tirando o seu filete maluco, você gosta de alguém que não te faz bem, você vai diminuindo. É coisa que você fala, tipo, você para, tipo, não sei se você para de amar, mas você vem aqui. É coisa que você sentia, mesmo que você sentia. Mesmo que você sinta. Aí, no caso, já vai para o lado científico e tal. Você analisando o lado nacional, você fala, geralmente, né? Quando você tem a câmera, a gente fala, o que você faz. Você tem que entender, não é que a pessoa você quer, é que a pessoa não é, entendeu? Daquele momento, você vai se sentir na aula, porque você sabe que depois você vai ter a cabeça. Entendeu? A decisão é racional e não se sentir na aula. Por exemplo, só que a ideia que a gente tem de egoísmo é que o egoísmo é ruim, o egoísmo é mal, entendeu? É isso que nos coloca como egoísmo, entendeu? Você não ficar com a pessoa porque ela te faz mal, não é mal porque é egoísta. É uma coisa que você, de forma racional, tem que fazer, entendeu? Porque se não é altruísmo, você está se sacrificando por aquela pessoa, é você ter que viver para agradar os outros. Vai tentar, né? Aí, eu falo, você não precisa viver para agradar os outros. Você não precisa sofrer pelos outros. E é isso que o altruísmo é. Você precisa sofrer pelos outros. Porque você acha que vai justificar a sua existência, você ficar se sacrificando pelos outros. Então, você tem que ser egoísta. Você vai ter que pensar em você de forma racional e ver o que é melhor para você. E não sentimental. Pense o que você falou. Por exemplo, uma mulher que é escutada em casa. Entendeu? Ela ama o marido, sei lá. Né? Forma sentimental. Eu amo ele. Vou me submeter porque é isso que minha esposa deve fazer. Uma hipótese. Entendeu? Devo sofrer para que meu marido fique. Fora o racional. Não me faz bem. Tem vários fatores. Racional. Rápido. Entendeu? Tchau. Polícia. Foi lá. Entendeu? Uma hipótese. Subjetiva. Objetiva. Ela é relativa. O que muitas pessoas também confundem é subjetivo com relativo. Uma coisa subjetiva, ela não é objetiva. Mas relativa, ela varia. Entendeu? Então, até, às vezes a gente fala, ah, isso é relativo. Não, é subjetivo. Não, não é relativo. A Amy Range, ela fala na introdução da virtude do egoísmo, que o problema do egoísmo é que as pessoas não sabem realmente o que significa. E para muita gente, o egoísmo é pensar em você mesmo e prejudicar outra pessoa por isso. Ela fala que não. Egoísmo é simplesmente você pensar em você mesmo. Isso não quer dizer que você vá necessariamente prejudicar alguém fazendo isso. Isso é importantíssimo a minha filosofia dela. Sim. E isso também entra naquela coisa que eu coloquei no lado. O ser humano, ele precisa biologicamente, ele tem que envolver com outras pessoas. Você sendo uma pessoa egoísta no sentido de que você quer o seu próprio bem, não significa que você vai prejudicar os outros porque você sabe que você precisa dos outros também. O seu próprio bem. É, 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 é isso aí que eu coloquei, por exemplo, né, da verdade estar na prova dele do dia e eu precisar estar para a minha. É altruísmo, eu deixo estar para a minha para ajudar ele. Só que eu estudar na minha prova não quer dizer que eu sou egoísta. Tipo, no sentido ruim da palavra de eu estar prejudicando ele. Na verdade, eu não estou prejudicando ele. Só estou me ajudando. E é o que eu devo fazer em primeiro lugar. Eu acho que, no caso, prejudicar o outro como se você está dando no livro, nem pode ser considerado, porque é aquela saída da espera do indivíduo. Você está deixando de ser indivíduo para acabar prejudicando o outro. Então, não é o egoísmo que eu estou assistindo no caso. É o contrário, aliás. Você está saindo da espera do outro. Você está saindo da sua vida também. Você está saindo da certas virtudes que você está só do indivíduo para prejudicar o outro. Você está deixando de lidar com esse outro indivíduo, está lidando com esse outro coletivo. Então, se alguém já me chamava de egoísta. Egoísta, obrigada. Entendeu? Sei lá. Mais ou menos, eu acredito que o Dor falando de mim mesma, que é o que acontece e é o que ela tanto fala na Revolta de Águas. Que as pessoas, elas querem fazer o que é melhor para elas e também escolherem o melhor para os outros. Entendeu? Se eu quero uma escola melhor para mim, ela também vai ser melhor para o Bernardo. Vai ser para ele. Para ele. Entendeu? Então, essa é uma outra visão do egoísmo. Que você, automativamente, quando você quer uma cidade melhor para você, você quer uma cidade melhor para as outras pessoas que estão vivendo com você. Entendeu? Se você pensar, eu quero para mim, mas não quero para ele. Só para mim. Só para eles. É aí que você está falando de você usar esse egoísmo para prejudicar as pessoas. Você sai das suas virtudes. Você sai dos seus valores. Você abandona totalmente isso. É a outra visão dela, né? Não sei, de repente, se tiver uma situação, vamos supor, um acidente, uma coisa assim, você tem a possibilidade de salvar uma pessoa. Você vê, por exemplo, sei lá, seu filho, seu marido, sua esposa, ou está mais machucado, tinha uma chance de sobrevivência, a probabilidade de sobrevivência é bem menor que uma outra pessoa, você não está vivendo na vida, você vê que você pode aplicar a sua energia para salvar essa pessoa, claro, você vai priorizar. É, por exemplo... Não vai aplicar uma coisa emocional, ou a minha família, ou a minha filha, ou a minha filha, ou a minha filha. Nesse sentido, por exemplo, se a gente for analisar as emoções, você vai pegar a pessoa que você mais gosta. Sim, mas isso é isso que a gente está falando aqui, tirar isso de lá. Se você pensar, finalmente, você vai salvar em primeiro lugar a pessoa que mais precisa, que vai morrer daqui a pouco, vai por primeiro lugar. Eu vou para casa. Oi? Aqui, eu vou para casa. Eu vou para casa, mas se você não pensar, finalmente, você vai salvar a pessoa que mais precisar, que seja salvo, não a pessoa que dá a chance de ela conseguir dar o valor. Mas, geralmente, você vai salvar a pessoa que mais vai trazer o benefício depois, por ter salvo ela. No caso, é a pessoa que está lá do seu lado. São ali, porque vocês têm prejuízo, vocês fazem pagar a conta de um, ou não. Nesse caso, até lá do personal se vai dar o valor. Mas, por exemplo, você está lá com o meu marido e alguém que é um discurso na vida. O meu marido me ajuda a pagar a conta, eu vou salvar ele, porque o outro cara não vai me ajudar a pagar a conta. É, salvo estranho, salvo a pessoa que você conhece, tem as dúvidas, só mesmo é. Como é que o passado, né, não, não, assim, não discutir, não falar sobre o sentimento, não sei, ignorar ele. Então, você vai analisar a personalidade. Não, é que o sentimento você não ignora. Agora, você não sai, tem que um caminho para tirar as impulsões da realidade. Ah, sim, claro. Mas, isso não significa que você tem que, tipo, assim, acabar com todas as suas opções nem possível. Por exemplo, o que você está falando dele. Também, tipo, o fato da ideia que a gente fala, tipo assim, utilizar a razão não significa que você tem que esquecer completamente, mas você tem que viver completamente, racionalmente. É, ela alunça também alguns outros. Se você estudar que você tenha mesmo conceitos, conceitos, por exemplo, falando metafísica ou outros argumentos, você vai ver que ela fala, por exemplo, você botar o dedo na água quente que vai o dedo, você vai tirar porque você sentiu alguma coisa física. É alguma coisa física, sim. Tem vários tipos de especificação. Você pode encontrar isso no livro... Mas é do Peikoff. É do Peikoff, que é a filosofia de Ai-Wendt. que ele escreve sobre a filosofia em si. Ele fala sobre isso, entendeu? Tem vários tipos de interpretação, sentidos, sensações. Tem vários pontos de informe, de análise. Por exemplo, se eu não queimar minha mão, eu vou tirar um pouquinho. É isso. É isso. É isso. É isso. Para o último... Quer acreditar um pouco mais? Vou ler um pouquinho. Que é sobre fé e religião. Eu vou dizer a você, não é? Eu vou dizer a você, não é? Eu vou dizer a você, não é? Mas em outras circunstâncias, eu vou dizer que eu não tenho a religião. Eu reconheço a sua religião. Você não tem a religião porque... Porque é cristal, porque é baseado na fé, não é por razão e por razões e por razões. Então, para você, mas não por outros, ok. O que você quer? Quem quer queira a cristal? Ou um telefone? Eu não estou a religião. Eu disse que eu tenho a religião, porque eu não tenho a religião. Mas eu não tenho a religião. E o que eu não tenho a religião. Eu não tenho a religião. Mas eu não vou passar a religião. Eu não tenho a religião. Eu te eis um, te gaste mais, aina você pode dizer se sabe que não tem religião para dizer que for даже a religião? ской pessoas sem, eu não tenho a religião. Não sei se espaldas. Gente mais策 Elijah. Isso é muito bom. Porque você não havia sido pão por não. Eu não teria sido pão por um negativo. Para ser uma negligão. e você provou que é bem, mas você não pode me dizer que não há razão. Eu diria que sim, eu não sei, porque eu não sei. Por que você não tem que dizer, Sr. Donahue, eu não posso dizer que não há razão, então eu não posso dizer que não há razão, mas não há razão, eu não sei. Por que você não pode dizer que não há razão, mas não há razão de razão? Porque você não pode acessar, mesmo como uma hipótese, algo por que não há razão. Você tem que ser a presença do universo, você tem que ver o universo, isso não é um accidente. Oh, agora você tem que ver, me dá um minuto. O que você acha que vai acontecer em um desordem? O que é o conceito de ordem? O que tem que ver com as coisas que existem? Se eles se tornam com os outros, se os outros, se tiveram outra razão, eles não existiram. Não há outra razão. O que é o conceito de ordem? O conceito de ordem vem da realidade. E a realidade tem que ser ordem, porque é o que existe. Então, a ordem não existe. O que é o conceito de ordem? Não. Não, porque a ordem é apenas, em bom casos, nos nossos cientistas, que são capazes de entender. Mas não há uma ordem de ordem de ordem. Não há chance. O que seria o alternativo? A natureza. Para a universidade. E lembra, a universidade, tudo que existe, sempre está aqui. Porque você não pode discutir ou saber o que está aqui antes de existir. A zero. A question is absurd. A question is absurd. What was here before there was something here? Exactly. If there was something here before there was something here, then there was something there already. Exactly. And then we have to ask what was there at first. That's right. So, all I am asking this rant is... One thing. That's what you are doing with the idea of God, speaking philosophically. You say you need someone to explain the order. But what will you then have to explain God? You have to take what exists as a fact. And you start with what exists. And you see how much you can learn about it. I still have a lot of problems with... I think atheists are as arrogant as many of the so-called Christians or religionists that you'd be crying. I'm saying... In that you are here with your certainly saying there is no God. And anybody who believes there is, it is almost a suggestion that you're foolish if you believe that there is. And I think it's a little arrogant as young as something. You know, I don't call it foolish if you want to tell the Jews. I think it's a bad sign psychologically. It is a sign of a psychological witness, of a man who is afraid to stand on his own mind and his own responsibility. Because, you see, the absence of proof has gone on for centuries. Every argument for the existence of God is incomplete, improper and has been refuted. And people go on and on because they want to believe. Well, I regard it as evil to place your emotions, your desire, above the evidence of what your mind knows. The real issue here, as far as man is concerned, is that when you accept such an important issue as the creation of the universe, on face, you're destroying your confidence and the validity of your own mind. It has to be either a reason or a face. I am against God for the reason that I don't want to destroy reason. I don't. Give us a chance, all right? We appreciate your zeal, but if you continue that, it's going to make it difficult for the other people to absorb what's going on here. Okay? How can I be against God? I am against those who consume that idea. Tell us why. Tell us why. Because then it gives man permission to function irishly, to accept something above and outside the power of the reason and superior to the reason. And religion or the God concept of faith or worship has people thinking of life as a beta of the years. That's right. That's right. That's right. Probably not a good one. You are essentially a people person who is a beta of the years. Well, most of the ages of the beach against that. You don't believe it. I don't know. Why can't I be a reasonable philosopher walking around wondering what it's all about, struggling, striving, trying to understand, and enjoying the quest and the journey, and then in the last little part of my consciousness and I say, I know you're there somewhere, I don't understand why you did it this way, but I certainly can't wait to die and find out. What's that? I'm not trying to understand. Do you understand that? Are you? I'm trying to be cute now. I'm honestly trying to understand that. I know that it's easy to step on the person of your contribution if you win the flag. I don't want to do that. I don't want to do that. But you appreciate the question. Do you understand? Why are those two things not possible? You said it. I see it unintentionally. And you said, so I can't wait to die and find out that I'm serious is one of the results of acting on faith. You can't wait to get out of this life. And what's wrong with that? Because this life is wonderful, as you said. Because if you look at the goodness, it's wonderful. I kind of think of this whole thing as ongoing. That there is an eternity. That we are going to be a part of that eternity. That we aren't just corpses and graves. But we aren't corpses and graves. We are not there. But you understand that when this life is finished, you're not there to say, oh, how terrible the damn corpse. No. Well, this is true. It's finished. And what I always thought was a sentence from some literalist, but I don't unfortunately remember who it was. I died at 16. And it's affected me all my life. I will not die. It's the world that the way. I think this is the most important part of the universe. Can you start talking? Yes. I think the question of the universe is a bit different. If you suppose that the universe controls all the universe, South Christina. It's the same thing that you suppose the plane of the central to theriãn of the universe. So, to me it is absurd. For me it is the same thing. If there is one of the universe, it is something that is so네. So ... How fast? Actually, I'll prepare it on the table that we could have to ask a question. Yes. How fast? Yes. So, to me, the existence of the universe is something that I've been questionable, Por causa do seguinte, se existe Deus, a natureza de Deus e a inteligência de Deus é algo tão além da nossa compreensão É totalmente inútil e improdutivo questionar sobre isso, levar a vida em relação a esse tipo de coisa E se não existe Deus também, não importa, porque as coisas já estão aí Então é basicamente uma discussão quase que inútil, pelo que eu preciso dizer Olha, a gente entra atrás dela, né? Se Deus criou o mundo, quem criou Deus? A gente entra atrás dela, mas eu acho que a gente tem que entender essa discussão Porque a grande parte da questão que a gente vai tratar é a raça da gestão E é muito mais preocupante que eu vejo essa estabeleção de fé É mais um campo econômico, político, do que religioso em si As pessoas têm fé que a economia é uma sombra de zero Isso é fé, isso é dogma, tem fundamento, eles realmente lutam e apoiam, defendem E entram os parágrafos do dogma do nosso sistema E isso traz consequências reais para o nosso livro O que é algo que vai influenciar a questão da marca Porque vai se tomar uma decisão política em cima dele, em cima desse dogma Isso é aplicado de forma coercitiva e acaba te afetando diretamente Quando a gente debate, por exemplo, agora que eu sou cristã Acreditar na vida pós-morte, isso não me fez ser determinado Desde que eu acho que eu quis tentar fazer Eu também acredito que não se deve tentar simpor a pessoa não acreditar nisso Não se deve tomar nenhuma decisão coercitiva acerca da fé dos outros Só que o que eu estou perguntando é um pouco Eu vou estender um pouco o que é que eu falo, eu acho que tem insultos Não devem ser coercitivos, eu acho que não devem se importar Tudo o que for baseado em fé e não trouxe alguma consequência negativa a vencer Ou uma consequência coercitiva a vencer, eu acho muito privado O que eu acho que é muito privado? Eu acho que é muito importante você usar o Estado para matar as pessoas que não acreditam em Deus Não está falando que você deve interferir coercitivamente na vida das pessoas Ou estipular sem religião, estipular o ateísmo Ela está falando isso Ela está pegando o objetivismo, pegando a ideologia objetivista dela Lógica nacional para você pensar sobre os assuntos Você pensar sobre casamento, você pensar sobre Deus, você pensar sobre qualquer assunto Mais ou menos isso, por exemplo, aí você falou que não interviram na vida de muitas pessoas A gente não precisa discutir deus, mas religiões que matam Porque as outras não são da mesma religião que elas Talvez eu acho que o debate não tem que ser na fé, o debate tem que ser É meio que, aí eu só tenho que colocar essa formófima, né? No sentido de que o debate não tem que encerrar a fé que está matando as pessoas É interferência com esse tipo de intercesso que está matando as pessoas E esse é um debate que foi muito político A gente falou assim, ah não, como eu tenho tempo, o islã, o Caio que é negado, o ISEM mata Porque eles são grupos de cristãos Tá ok, nós vamos debater então a fé específica islâmica que é radical Não, eu quero debater porque um determinado grupo de pessoas pode ter poder coestivo Sobre outro determinado grupo de pessoas Eu acho que se abrindo o debate, você pode chamar a resposta do seu jeito Mas não é um objeto de debate que eu estou falando Eu estou falando as consequências de ações das pessoas Então, exatamente, então é essa consequência de ações das pessoas Não é um objeto Então, a minha atendida é exatamente isso Eu acho que a gente está me enganando errado Ela está me enganando errado porque ela fica pensando A fé mata, a fé pode matar Só que quando você for analisar não foi bem a fé que matou Com toda essa cultura, essa ideia de que eu posso impor uma coisa a pensar Então, se você não puxar esse objeto, talvez você vai solucionar o problema Mas ela não falou que a fé mata Ela falou que a fé leva as pessoas a pensarem de uma forma Não, o exemplo que eu citei foi em contrapartida do que você me falou Não que eu estou citando esse Não, só para você não pensar que ela pensa dessa maneira Só põe um rebate ao que você falou A Irene não fala que a fé mata Que mata essas pessoas Igual a arma A arma mata não Porque a arma é a pessoa que usou a arma Ela fala que a fé é só o que... O que diz que a pessoa não usa razão em todas as suas ações Assim é possível essa partida O que diz que ela pode, por exemplo, não se irracionar em algum momento Que ele fosse você Que ela pode, por exemplo, não se irracionar em algum momento E a pessoa não usa a razão É aí que eu estou dizendo que ela simplesmente vai ignorar a existência Como colocar, por exemplo, no livro de Santo Costinho e em São Marjamim Que foram grandes filósofos incontestavelmente E ambos, usando a razão, conseguiram provar, entre aspas, a existência de Deus Eles usavam a razão pra isso Você pode concordar ou não, a pessoa usou a razão Então assim, Santo Costinho, dentro da Catuística e São Marjamim Foram os dois grandes nomes da filosofia vegetal E influenciaram muitos outros filósofos E eles não usaram nada além da razão E eles eram católicos Então assim, você dizer que uma pessoa que não tem fé, ela não usa a razão Desculpa, eu acho que tem pra caramba lá em Rand Mas nem esqueça, então eu acho que faltou tipo estudo da parte dela É um conceito de fé É acreditar em muitos Pra Ryan Rand, a filosofia acabou no histórico Tudo que ele é lixo, internacional, relativista Foi um problema do impacto com ela Tá Então, pra Ryan Rand, a filosofia dela é lixo também Não, não, não Ela disse que o cara só começou, entendeu? Ela foi com a história inteira e continuou com a história Sim Mas não dá pra fazer filosofia com a história Não, mas aí ela não ignora Sim Toda a história da filosofia é baseada Em negar que existe uma verdade absoluta É o momento que ela fala que ela sabe como é verdade Ela só fala que existe uma verdade absoluta E a história da filosofia após Aristóteles É uma negação da razão Que a razão não é capaz de entender o mundo E aí, quando ela fala de religião, ela só aplica isso a outros campos Então, isso não existe nenhuma evidência racional Que é o meu próprio empírica Que é o meu próprio empírica Esperado pela ciência Tem que ser uma própria empírica Então, é o seguinte Pra ir no meio de filosofia, foi a filha das pessoas Ela devia pelo menos ter tido o trabalho de Deus Porque toda a filosofia Toda a personalidade dele foi estudada Ela se confundiu Ela se confundiu Ela se confundiu Então, é possível A conclusão do que ele fala Uma conclusão baseada na fé lógica racional De que Deus existe numa prova Tem que estar aqui E Deus existe daqui Não, eu não estou É racional Na existência em nome de Deus A gente até se sofre no criador, exatamente, exatamente, exatamente. Mas o nosso problema é o problema é o problema é o problema. O problema é o problema é o problema. Tem outro problema, tem outro problema. O vídeo é só para vocês, tá? Exatamente. Gente, levanta a mão, agora a Débora vai falar. Aqui, o vídeo é usar a fé para justificar Deus. Esse é o ponto do vídeo. Você usa a fé para justificar Deus. É esse o seu término? Entendeu? É o ponto de você. Fé que ela fala não é racional. É sentimental, é emoções. Então é nesse sentido que ela está falando. Você usar fé que não é racional para você explicar uma coisa que não existe, que você não comprou, que também não existe. O ponto é que alguém tocou no negócio desse vídeo. Eu vejo que a crítica dela também em relação à religião é o seguinte. Que a pessoa, ela dá as rédeas um pouco da vida dela para a questão da fé. Ela acredita que não. Que o indivíduo, ele é totalmente dono de tudo que acontece com ele. Ele é realmente o motor da mudança. É ele que faz tudo. Então ele é independente de qualquer outro ser que existe. Então eu acho que a crítica dela até nesse ponto. Tipo assim, você não acreditar que tudo que acontece, que você mesmo é seu motor. Você quer a ferrar a minha mudança. Você tem que acreditar que existe alguma outra coisa que precisa se ajudar. Então o indivíduo, ao invés de colocar somente a responsabilidade da vida dele, tudo que ele faz ou o que é o que é o que é dele mesmo, ele também acaba colocando isso em alguma outra coisa. É, eu acho que eu lançaria esse que eu penso a chifras com a frase. Eu não passei no vestibular porque Deus me quis. Ou eu passei no vestibular porque Deus quis. Entendeu? É você. Você tem que encontrar a responsabilidade de você. Se você não passou, você não estudou o suficiente. Se você passou, parabéns. Você estudou. É, então seria o seguinte. Você vê na medicina que Deus salvou os dias. Não, cara. Tipo assim. Teve um médico que provavelmente trabalhou 30 anos. Ele tinha um equipamento de honra que mostra, tipo assim. A fé ajuda. Ele tem estudo que mostra, tipo assim, que é melhor que você ter fé, que é uma questão de sobrevivência, que a ausência dela é pior. Mas não um dado empírico que mostra que pessoas que têm maior fé, elas têm maior taxa de sobrevivência. Entendeu? Mas a questão que eu vejo dela é bem isso. O notenciado, tipo assim. O centro do homem, o motor de tudo. Não dependendo de... Ele tem fé, ele tem medo. E eu vou para o próprio destino. Então, é o caminho de Deus. Ah, na medida de tudo. Porque sobre o que o Marcos falou. É... O São Prometinho falou isso nos estudos dele. Sobre a existência de Deus. E é o que ele vai te colocar como lembra dele. Isso tudo tá... Tipo, eu não vou... Sim, mas aí é muito fácil. Oi? Isso é muito fácil. Não, não é muito fácil. Porque você tem que fazer todo o estudo das obras de São Prometinho. Não, sim, sim. Mas você julgar, então, toda ação que eu faça, tudo bem. Eu não posso culpar Deus porque foi uma escolha minha. Ok. Então, deixe-se minha, independente deles. Você... Calma. É... Não é isso. Não é... Você deixa de... Você não tá deixando de colocar a responsabilidade em ninguém, claro. A responsabilidade é inteiramente sua. Sim. E isso é também ter fé. É... E por que Deus, então? Gente, aí é uma questão, tipo, de você acreditar ou não e... Ah, sim. Entendeu? Mas o fato de você acreditar em Deus não faz com que você tire a responsabilidade de você falar da sua vida, entendeu? É... Daniela. É isso? Então, então... Eu queria falar sobre exercício mental aqui, pequenininho. A mensagem tem que colocar só em meia hora. Claro. Vamos pensar em que ponto o debate sobre as escrituras poderiam ser realmente útil. Eu acho que seria o último ponto que nós morrêssemos e descobrêssemos que existe uma vida de Deus. Eu deixaria esse debate sobre a existência, mas debate sobre o próprio Deus. Imagina que você morre, acorda, sei lá, acorda no paraíso e descobre que existe um Deus lá, sentado em um trono e regente do universo. Qual a utilidade de se manter isso e não, sei lá, talvez buscar uma nova obra? Já que a existência de Deus procureu uma autoridade de pensar, para que manter essa autoridade? Eu, por exemplo, se eu morrer e descobrir que existe um Deus, meu primeiro objetivo vai ser dar um jeito nessa história. A mensagem tem que terminar. A mensagem tem que ter um nome. Só termina! Tem que terminar! Obrigado.